Feliz aniversário! Feliz aniversário, amorzinho, vale! Não vale agradecer as meninas? Muito obrigado! Hoje é aniversário desse ser humaninho aqui e a gente vai almoçar lá na sogrinha agora, né? E depois a gente vai lá pra Floripa comprar o presente dele. Não vou comprar nada não. E aí agora eu tô aqui escolhendo as roupas, mas eu não sei as roupas, né? É que eu pensei em fotografar também alguns looks lá, mas não sei. Eu pensei em ir de saia lápis, t-shirt e tênis. Saia lápis! Eu só pensei em ir com essa t-shirt, essa saia e um tênis. Fica mais estilozinho assim. Eu vou fazer a maquiagem e daí eu vou provar. Vou fazer uma maquiagem bem rápido porque nós já estamos atrasadas. Eu vou fazer uma maquiagem que normalmente eu uso assim no dia a dia ou se eu tenho alguma coisa especial pra fazer, né? Não que eu sempre passe base no dia a dia. Normalmente eu ando bem relaxada até. Eu nem ando passando muita maquiagem. Mas, por exemplo, uma maquiagem simples, fácil de fazer e que já deixa bonito, sabe? É o que eu tô sempre fazendo. Resquícios de maquiagem do dia anterior. Eu amo demais esse corretivo da Mary Kay. É que eu uso a cor beige 1 e ele cobre muito, assim. Ele é perfeito pro meu tom de pele. Eu tava gravando esse final de semana vídeo de unhas decoradas. Daí por isso não deu tempo de fazer. Nas minhas unhas, daí eu fico sem. Mas eu andei muito tempo, assim, sem pintar a unha, sabe? Eu fazia vídeo de unhas, daí eu tirava e ficava com preguiça de fazer de novo. Ou de fazer na outra mão. Quando era uma decoração, assim, muito trabalhosa. E aí agora eu tô focada de deixar sempre as unhas bonitinhas. Mas hoje não deu tempo mesmo. Gente, esses dias, sabe? Quem tava aqui em Balneário? A Isis Valverde. Cara, eu amo demais ela, sério. E assim, ó... Só que ela não deu muitos detalhes de onde tava. Nem gravou em Insta Stories. Ela só postou uma foto. Mas se eu soubesse, tipo... Se, tipo, tivesse algum boato meu, ela tá na rua tal. Eu vi atrás. Porque eu amo demais ela, sério. Assim, é uma das minhas atrizes favoritas. Ela me marcou muito porque ela fez a minha novela favorita da Globo. Que é aquela Titi, sabe? Foi uma novela das sete. Ela fez par com o Caio Castro. E eu amo muito. Eu acho ela maravilhosa. Eu faço essas maquiagens, assim, bem rapidinho, sabe? Principalmente no dia a dia. É tudo tão prático. Mas o que eu mais demoro, sem dúvidas, é pra passar a máscara de cílios. Gente, eu fico horas passando. Porque os meus cílios são muito pequenininhos. Então eu tenho que ficar lá passando, passando, passando. Mil camadas. Pra dar um efeito legal. Vocês gostaram daquele vídeo que eu gravei imitando fotos Tumblr? Eu vi que vocês gostaram muito. Eu amei também. Eu quero fazer uma versão 2. O que vocês acham? Aí o que eu faço pra dar um tchan, assim, na maquiagem quando eu não quero fazer nada demais? Eu pego essas sombrinhas cremosas com o dedo mesmo e passo um pouquinho aqui, ó. Eu já fiz isso em vários vídeos. É o que eu mais eu tô fazendo, assim. O que eu mais tô viciada, sabe? Fica aí de truque pra vocês também fazerem. Até pra ir pra balada, quando você não tá, assim, muito empolgada pra fazer maquiagem. Faz isso, coloca um batom escuro e já era. Arrasou! Prontinho! Ó, é de dia. Fiz uma maquiagem assim, viu? Então, se você quiser se inspirar, de repente tem um evento de dia, né? Claro que não pro dia a dia, assim, né? Normalmente no dia a dia eu não faço sombra cintilante. Mas ficou algo bem natural, assim, bem clean. E agora um batonzinho, vou usar esse daqui da Bittarra. Eu ganhei da Bárbara Thaís, lá da loja Cereja Flor. Esses batons líquidos da Bittarra são muito bons. Agora eu vou colocar o meu look e eu já volto pra mostrar como ficou. Gente, tô prontinha! Já só coloquei aqui no look que eu falei pra vocês. E aí eu já coloquei com tênis, mas eu coloquei esse Oxford super fofo. E eu achei que combinou muito. Ainda mais que ele é preto, a blusa tem alguns detalhes em preto. Eu gostei bastante. Me contem nos comentários aqui o que vocês acharam. E agora a gente vai lá aqui pra variar um pouquinho, que é... Estamos atrasados. Vamos lá! Vem pra você nessa rata querida Vem pra você nesses anos de vida Uma vez pra você nessa rata querida Vem pra você nesses anos de vida 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 Tem diferença, né? Essa daqui é a Pati, minha sogra E esse daqui é o Raul Avenida Beira Mar Norte, Lagoa da Conceição Ah, para de... Gente, estamos chegando em Floripa Acabou atrasando, porque a gente ficou um tempinho lá na mãe do Tiago Mas eu amo essa ponte aqui, olha só A gente tá indo no shopping com o próprio presente do Tiago Olha e depois pegue a rua Antônio Pereira Oliveira Neto Ela não para de falar A gente tá indo... A gente veio aqui em Floripa Ai, comprar a botinha do Tiago Porque só tem aqui a loja Só tem aqui... Ai... A gente tá fazendo um... Como é que é o nome disso? Um contorno aqui Continue em rua Antônio Pereira Oliveira Neto Por 6 quilômetros Nós estamos em um par de vases Olha só o Tiago me imitou Ele foi lá na casa dele e pegou uma roupa igual Que inspiração Que inspiração A gente acabou de chegar no shopping em Guatamia, aqui em Floripa E a gente vai lá procurar a loja Timberland Que tem a botinha que o Tiago ama Timberland pode mandar presente pro Tiago também, tá? A gente tá aceitando A gente mal chegou no shopping A gente já achou a loja, olha só Tá aqui Nossa, tem roupa também Hoje foi dia do Tiago fazer compras Bem coisa de menininha É, aí agora a gente parou pra tomar um café E a gente quer ver se a gente chega a tempo Lá em Balneário pra assistir Velozes e Furiosos Vamos ver se vai dar tempo Porque eu tava com muita... Isso e que a gente comeu o bolo hoje, né? Lá na casa do Tiago Comeu o bolo Já fiquei com muita vontade de comer uma torta de limão Desejos Mas não estou grávida A gente tá gravando hoje no dia do aniversário do Tiago Que é dia 23 de abril Eu não sei quando esse vlog vai ao ar Mas me contem aí embaixo nos comentários Quem também é taurina, taurino Eu vi uma vez num site de compatibilidade de signos Que os signos de Capricórnio Eu sou Capricórnio Se dão muito bem com os signos de touro Quem aí é touro também? Comente aqui embaixo Aí quem sabe, né? Eu e você, gente, se dá mais bem Matanás, não briga, gente Olha só, que delícia essa torta Se tá curtindo Eu tô gostando de comer Por isso que eu fiz E a gente não se gostou Tiago, só vai no cafezinha Só no salchadinho Gente, agora estamos já no shopping de balneário, né? Porque nós somos, assim, caçadores de shopping Tá louca? E aí já compramos pipoca E vamos assistir Velozes e Furiosos Dão certo A gente chegou no horário A gente vai assistir 3D E eu, né? Pegando pipoca doce pra variar Quem me conhece sabe que eu amo demais E vamos lá Depois eu conto se é boa Eu amo Velozes e Furiosos Gostando do filme, cabeção? Gostei Foi muito massa Legal, né? Todos devem assistir E aí, vamos ver Mostra aí pra gente Mentira, não vou mostrar nada É meu Mostra É essa a sacola Esse é o presente que eu ganhei Gostosinho, né? Olha que linda a bota dele Ele ama essas botas É a segunda que ele tem já Ele tem uma amarela Que é a yellow boot E agora é essa Que também é uma yellow boot Só que é assim Só que não É a yellow É uma grey boot E tu comprou um livro E tu comprou um livro Cadê o livro? Por que tu quis comprar esse livro? Porque eu vi um dia ele falando No programa da Fátima E achei interessante Contar a história dele Ele é um ex-dependente químico E eu gostei do filme também Gente, assim, tem várias cenas Que é bem forçado Mas no trailer já deu pra ver Que ia ser bem forçado Sabe? Mas eu gostei É um entretenimento Eu sempre assisti os filmes Do Velozes e Furiosos Então eu queria muito assistir Esse oito também E pra quem me acompanha Nas redes sociais Sabe que o Fred Tá internado Esse final de semana Por isso que vocês Tão vendo só o Snow A gente descobriu Que o Fred Tava com um tumor Então a gente teve que Levar ele pra fazer a cirurgia E pra retirar o tumor, né? E aí ele teve que Ficar internadinho lá Esse final de semana Sob observação Principalmente Pra ele não ficar Se lambendo E não tirar os pontos Sabe? Então lá na clínica Ele fica mais apreensivo E ele não tem Vontade, digamos assim De lamber Em casa ele fica mais à vontade Mais relaxado E ele iria ficar Se lambendo mais E correndo risco De tirar algum ponto E não ter uma boa recuperação Mas eu já tô assim Que eu não aguento mais No meio de manhã Eu vou lá pegar ele Porque eu não aguento mais Ficar sem ele E dá pra ver Que ele fica muito assustado Lá, sabe? E das vezes Que a gente foi visitar ele Ele ficava super bem Ele comia Fazia xixi Tudo certinho Então dava pra ver Então dava pra ver Que ele ficava tranquilo Enquanto a gente Estava lá Sabe? E hoje a gente Acabou não indo lá Porque é domingo E o veterinário Ele vai só em horários Específicos Pra dar medicamento Cuidar deles E ele não fica De plantão lá Sabe? Então Por isso que a gente Acabou não indo Mas amanhã de manhã Eu vou lá pegar ele Que eu já não aguento mais Hora de tirar a maquiagem Muito importante Tô usando esse demaquilante Bifásico da Make B Tô abrindo Já passa da meia-noite Tenho que dormir cedo Porque amanhã de manhã Tenho aula de inglês Eu nem fiz minha tarefa, gente Nem fiz minha tarefa Pior que não dá pra nem falar Que não deu tempo Porque foi feriado, né? Feriado Final de semana Que droga, Janaína De banho tomado Tô aqui vermelhinha Por causa da minha rosácea Acabei de sair do banho quente, né? Daí fica assim Tô aqui fazendo minhas tarefas De inglês Olha só É, pra quem não sabe Eu faço inglês na Skill E faço duas vezes por semana Daí tô aqui fazendo a tarefa, né? Quem mandou não fazer Final de semana Quem é assim? Que também deixa tudo Pra em cima da hora Comenta aqui embaixo E eu tava pensando no banho Sobre o filme ainda, né? É muito estranho Eu assistir Vilosos e Furiosos Sem o Paul Walker, sabe? Nossa É muito triste Mas no final Ele sempre deu um jeitinho De homenagear ele E quase chorei hoje Mas é isso Vou continuar aqui Nas minhas tarefas Enquanto o Thiago Toma banho Eu vou continuar aqui no banho Eu vou continuar aqui no banho Eu vou continuar aqui no banho